O treinamento esportivo tem como um dos seus princípios a necessidade de um planejamento em longo prazo. O ciclo paralímpico é o período entre duas paralimpíadas e é fundamental que o treinador utilize métodos e técnicas adequadas para que os atletas cheguem ao ápice de sua forma esportiva no momento da competição. Nessa entrevista, podemos observar como a ciência auxilia na preparação de atletas de futebol de cinco, aquele praticado por jogadores com deficiência visual, buscando medalha nos Jogos Paralímpicos. Confira! Olá! Para tratar desse assunto, recebemos aqui nos estúdios da RTV da Unicamp, o professor Júlio Gavião de Almeida, professor da Faculdade de Educação Física e o primeiro coordenador científico da Academia Paralímpica Brasileira. E o professor Luiz Felipe de Campos, atual preparador físico da Seleção Brasileira de Futebol de Cinco e doutorando da FEF. Então, gostaria de começar a agradecer a presença de vocês e começar perguntando ao professor Gavião, o que é o futebol de cinco? O futebol de cinco é um jogo de futebol para pessoas cegas. Nós dividimos aí a deficiência visual em pessoas com baixa visão e pessoas cegas. A grosso modo falando, as pessoas com baixa visão é aquelas que ainda têm um resíduo visual que podem se locomover e fazer determinadas tarefas. E o futebol de cinco é um jogo como se fosse num campo de futebol society, que jogam cinco pessoas de cada lado e a bola tem um guiso, que é por onde as pessoas com deficiência visual, já que não enxergam a bola, conseguem se orientar. Além da informação da bola com guiso, nós temos também um chamador que fica atrás do gol, que depois o professor Luiz Felipe vai poder explicá-lo, porque, aliás, ele atua como chamador, além de preparador físico da Seleção Brasileira. E também tem o goleiro da equipe, que também orienta em determinado momento do jogo. E esse goleiro, ele não tem deficiência visual? O goleiro não. O goleiro é uma pessoa que enxerga e que, por sinal, já pode até jogar em jogo em equipes convencionais sem problema nenhum. Isso, e basicamente, só complementando o que o professor Gavião apresentou, o futebol de cinco, ele apresenta regras similares ao futsal convencional. Então, quando as pessoas estiverem assistindo a modalidade durante os Jogos Paralímpicos, elas vão poder lembrar um pouco do futsal, porque as regras são as mesmas, né? A não ser com algumas adaptações que o professor Gavião já apresentou. E, além da bola do goleiro, né? Que não tem a deficiência visual, nós temos também a banda lateral, né? Onde a bola, ela não sai pelas laterais. Até como uma questão de deixar o jogo um pouco mais dinâmico. Então, são algumas adaptações da modalidade, baseado nas regras do futsal, que deixam a modalidade mais dinâmica. E o papel do chamador, o que é exatamente isso? Eu gostaria que você explicasse para o nosso espectador qual é essa função que a gente sabe que é muito importante dentro do futebol de cinco. Isso. Além do cargo, né? De preparador físico, nós temos essa função de chamador. Essa função, basicamente, ela tem por objetivo em orientar o atleta, né? No melhor momento para ele realizar uma finalização, ou se ele está muito próximo, longe do gol. Às vezes, ali, durante o intervalo, é um momento em que eu aproximo do atleta e passo algumas características do goleiro. Se esse goleiro tende a ter uma melhor atuação em bolas rasteiras ou bola no ar. Então, na verdade, a questão do chamador seria um segundo treinador, né? Onde, na verdade, o futebol de cinco, a quadra é dividida em três partes. O terço defensivo, que é a parte onde o goleiro atua, naquela região só o goleiro pode comunicar com os atletas. Na parte central da quadra, somente o treinador conversa com os seus atletas. E no terço ofensivo, somente o chamador pode conversar com os seus atletas. Então, nós falamos que o chamador, ele seria uma extensão do treinador. Então, naquele momento, o treinador não pode falar. Então, cabe ao chamador orientar o atleta, né? Da forma que o atleta gosta, porque não existe um padrão. Cada atleta gosta de receber uma informação diferente. Então, a questão da distância que ele está do gol, quantos marcadores tem na frente dele. E o chamador fica atrás do gol, né? Isso, atrás do gol, fazendo toda essa orientação. Pessoal Gavião, como é que é feita essa classificação? Quem pode jogar nos esportes com deficiência visual, mais especificamente futebol de cinco? Como é que é feita essa classificação das deficiências visuais para que ele possa atuar nessa modalidade? A classificação é uma classificação clínica, uma classificação médica. Diferente, inclusive, da maioria das modalidades de esportes paralímpicos, né? Onde na deficiência física a gente tem já muito a classificação funcional. Aliás, a classificação talvez seja o grande diferencial entre esporte olímpico e esporte paralímpico. No caso do futebol de cinco, a classificação é uma classificação médica, onde as pessoas com deficiência visual, né? Elas são avaliadas para ver se elas se enquadram nessa questão, né? Ou de baixa visão, ou realmente, como a literatura chama, de pessoas cegas. Então, elas precisam ser cegas. Existe um referencial numérico, né? Para que isso aconteça, mas a grosso modo para entender, a pessoa cega, ela percebe no máximo luminosidade. Então, ela não consegue nem perceber e nem definir vultos, como é o caso da pessoa com baixa visão. E essa questão é importante que o Gavião traz, professor? Até por conta, né? Porque as pessoas vão assistir a modalidade e vão perceber que os atletas, eles utilizam a venda. Então, se eles são cegos, por que eles utilizam dessa venda? Na verdade, a venda está relacionada a isso que o professor Gavião acabou de apontar. A classificação da pessoa cega está relacionada até a pessoas que conseguem ou têm a percepção luminosa. Então, para nivelar todo mundo, utiliza-se da venda. Outra questão que sempre me chamou a atenção é o caso de jogadores da seleção que têm uma habilidade extremamente grande e fazem jogadas que, se a gente não soubesse que tinha a venda e o tampão, a gente até duvidaria dessa deficiência. Como é que vocês trabalham no treinamento, essa diferença de quem é deficiente visual de nascença e quem adquiriu essa deficiência? Existem diferenças de habilidade em relação a esses dois tipos de atletas? Eu acho que o professor Gavião depois pode explicar um pouquinho melhor, mas hoje, na seleção, nós temos em torno de 70, 80% dos atletas que adquiriram a deficiência ao longo da vida. Talvez esse seja um fator importante. Ainda nós não temos como afirmar, a ciência ainda não tem estudos relevantes para esse significado de você ter muitos deficientes adquiridos, mas em relatos dos próprios atletas, a gente tenta observar o que eles acham de diferente quem é congênito e de quem é adquirido. Então nós temos um exemplo do Ricardinho, que é o melhor atleta do mundo hoje, considerado duas vezes como o melhor do mundo na modalidade, e ele perdeu a visão total aos sete anos, motivo de descolamento de retina, e ele fala que o que ajudou muito ele foi a questão das oportunidades que ele pôde vivenciar na escola, em termos de desenvolvimento motor, as oportunidades das atividades físicas mesmo dentro da escola, e o fato por ele ser muito apaixonado pelo futebol também. Então ele ter praticado muito futebol, ele consegue ainda ter uma memória do tamanho do gol, em termos de distância, então a questão da noção espacial que ele tem, por conta dele ter perdido essa visão aos sete anos, ele acredita que isso tenha contribuído muito para que ele hoje seja um dos atletas diferenciados na modalidade. É, o professor Luiz Felipe abordou muito bem. Esse desenvolvimento do atleta, ele depende muito, lógico, desse histórico motor. O futebol faz parte da nossa cultura, né? Então as crianças com deficiência visual, elas se enxergam próximos a essa questão de cultura esportiva, mais especificamente do futebol. E, portanto, ensinar o futebol não está tão distante das diretrizes comuns da educação física. Por exemplo, os fundamentos do futebol são os mesmos, chutar, recepcionar, deslocar-se, então os fundamentos são basicamente os mesmos. O que diferencia muito são alguns itens a mais que precisam ser contemplados em função da ausência da visão. Por exemplo, a capacidade de noção do espaço. Uma vez que eu não olho e sei o tamanho do espaço, eu vou ter que me adaptar ao espaço, percorrendo esse espaço de diferentes formas, com bola, sem bola, com companheiro, sem companheiro. E a outra questão é a coordenação auditiva, quer dizer, eu preciso me preparar para escutar o meu companheiro, escutar a bola, me direcionar ao companheiro a bola, então são praticamente os dois itens muito importantes e que contemplam, vamos dizer assim, a mais as questões comuns da modalidade de futebol convencional. É, e é muito interessante essa coisa que o Gavião aponta, em relação à coordenação auditiva, porque a gente pode imaginar, né, porque durante o jogo do futebol de 5, ele tem uma característica muito próxima ao tênis de campo, né, que as pessoas, o público, eles fazem silêncio para que o jogador consiga identificar melhor o barulho da bola, né, o som da bola. E quando você tem que prestar atenção não só no som da bola, mas você reconhecer que o seu treinador está te passando uma informação, que os seus companheiros de equipe estão te dando, passando informações, o chamador está passando informação, o goleiro está passando informação. Então são várias pessoas que estão ali no momento, criando todo aquele barulho, né, durante o jogo, e que o atleta, ele precisa não só dessa noção espacial muito bem estabelecida, né, trabalhada, mas dessa coordenação auditiva também, ele saber quem é que está passando a informação para ele. Isso me chamou muita atenção, oportunidade que eu tive, o Sr. Gavião me proporcionou isso há uns anos atrás, que nós fomos assistir o jogo do Brasil-Argentino, a final de campeonato mundial. Duas coisas que me chamaram muita atenção, a primeira foi o gol que o Ricardinho fez, de sem pulo, não é possível, ele deve estar enxergando essa bola, uma habilidade, assim, espetacular, que chama a atenção do público em geral, porque é realmente muito bonito, né, uma plástica muito bonita do movimento, e a questão do público respeitar o jogo e fazer o silêncio, mesmo no final Brasil-Argentina. A gente sabe dessa rivalidade esportiva que existe entre os dois países, o ginásio lotado lá em São Caetano, e a gente viu esse respeito para que o espetáculo dado pelos deficientes visuais fosse o mais bonito possível. E outra questão interessante é essa questão do antiparo, né, Sr. Gavião? Quer dizer, isso aí acaba ajudando ele também através das suas percepções e como ele utiliza aquele espaço para poder fazer as jogadas. Como o professor Luiz Felipe falou, o antiparo, na verdade, busca trazer uma dinâmica maior ao jogo. Mas vale lembrar, olha que interessante, não é? Se eu acordar à noite no meu quarto, que é um ambiente que eu estou muito familiarizado, e for lá para o interruptor de luz, mesmo sem enxergar nada, eu vou com o dedo certinho no interruptor. Então, quando a gente fala de futebol de alto rendimento, como é o caso da equipe do Luiz Felipe, por trás de tudo isso tem muito treino, né? Então, é muito treino naquele determinado espaço, onde tem o anteparo dos lados, tem os gols nos fundos. Então, resume-se, além de tudo, nessa questão do treino. Tem que ser levado muito a sério, e aí sim a gente trata do conjunto, que são os fundamentos de um lado, a coordenação auditiva e a coordenação espacial do outro lado. Chegamos ao fim do primeiro bloco do Esporte e Ciência de hoje. Voltamos já já. Olá, retomando o nosso Esporte e Ciência de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios da RTV da Unicamp, o professor Gavião, o professor Luiz Felipe, como nós abordamos no primeiro bloco, essa questão do treinamento do futebol de cinco, e eu gostaria que vocês discorressem um pouco a respeito dessas características próprias, por que futebol de cinco, qual é a semelhança em termos de treinamento com o futsal e com essas modalidades próprias do deficiente visual. Bom, professor, eu acho que para a gente falar um pouquinho sobre a questão do treinamento, eu acho que precisamos fazer um resgate desse meu envolvimento com a modalidade. Ele surge a partir de um projeto de convênio que existe entre a Faculdade de Educação Física da Unicamp com o Comitê Paralímpico Brasileiro, na qual o professor Gavião teve, juntamente com outros professores do departamento, como o professor Edson Duarte, um envolvimento com essas modalidades a longo prazo, e eles assumiram a responsabilidade de acompanhar um pouco mais de perto essas modalidades. E hoje a gente tem refletido muito sobre a importância da universidade, a relação da universidade com o Comitê Paralímpico Brasileiro, visto que a ciência está muito próxima do campo prático de trabalho. Hoje o Brasil é a sétima maior potência do mundo, e para Rio 2016 tende a ser o quinto, a quinta maior potência do mundo, mas isso vem de um trabalho de há muitos anos atrás. E participando desse grupo de pesquisadores que estavam envolvidos com a prática, eu, enquanto aluno de mestrado, tive a oportunidade de me aproximar com a modalidade e conhecer um pouco mais de perto, até então eu não conhecia a modalidade de futebol de 5. E quando a gente volta para o laboratório, o nosso maior interesse é investigar um pouco sobre a modalidade, o que se conhece sobre a modalidade, e a gente percebia que a literatura ainda era bem precária em relação ao conhecimento do futebol de 5. O professor Gavião teve um aluno, o Márcio Morato, que realizou um dos primeiros estudos na modalidade sobre as estratégias técnico-táticas para o desenvolvimento do futebol de 5. Então eram alguns materiais ainda que existiam para que a gente pudesse se basear na questão do treinamento. E eu pude integrar a seleção em 2010, e eu estou até hoje, então de 2010 para cá nós ganhamos dois campeonatos mundiais, dois parapans e uma Copa América. E isso é em detrimento do comportamento do nosso trabalho em relação à ciência. Por exemplo, nós não tínhamos tecnologias na modalidade em 2010. E aí quando a gente inicia esse trabalho com a seleção, a gente começa a perceber a necessidade de se ter equipamentos tecnológicos para a prescrição do treinamento, como também controlar a carga às quais os atletas eram impostos. Então, os estudos que foram realizados com o futsal, como distância total percorrida, através da utilização de GPS, a intensidade de esforço dos atletas na modalidade, então eles utilizam o frequencímetro cardíaco para observar essa intensidade de esforço foram sendo utilizados. Então, nós saímos da utilização do que era realizado com o futsal, nós discutimos anteriormente que o futebol de 5, ele veio do futsal, então nós começamos a criar características próprias da modalidade, entender um pouco mais a modalidade, não só em termos de distância percorrida desse atleta, como a intensidade de esforço dele durante o jogo, e como que nós poderíamos pensar em uma metodologia de trabalho para o desenvolvimento das capacidades físicas relacionadas ao futebol de 5. Então, a ciência, ela tem contribuído muito, e aí a partir desse momento, desse nosso envolvimento, do meu trabalho de mestrado, do meu trabalho agora de doutorado, é compreender melhor a modalidade, não só em termos de demanda, de esforço durante o jogo, mas quais seriam as melhores estratégias da utilização dos exercícios que nós chamamos de meios e métodos de treinamento na preparação desse atleta do alto rendimento, levando em consideração tudo o que a gente já tem de base científica da metodologia do treinamento, mas tentando associar isso à questão da deficiência visual. O futebol de 5 começou com 5 porque era mais fácil juntar as pessoas para jogar futebol ou ele veio mais baseado do próprio futsal? Pois é, veja que interessante, se eu tenho um trabalho com 5, porque nós temos que imaginar, num primeiro momento, que tudo começou com a iniciação, com a prática, com aprender e conhecer. Então, você pegar 5 pessoas com deficiência visual, que você tem que ensinar, além de tudo, a se orientar no espaço, se orientar diante dos sonidos todos, e ainda você colocar 5 contra 5, na verdade, a gente diz que um bom jogo é aquele que joga um time com o outro e não um contra o outro. Mas é um trabalho já muito grande. Imagine 11 contra 11. Então, a questão da segurança fica muito mais difícil, desse controle das capacidades todas, sensoriais e físicas, também fica muito mais difícil. Então, uma forma muito rápida de a gente ver isso acontecer foi diminuir o tamanho do futebol do campo. E como nós já tínhamos isso tudo regulamentado, que é o caso do futebol de salão, então, a opção foi, inclusive, como dissemos, para a segurança, a gente ficar 5 contra 5. Na verdade, são 4 jogadores em linha e mais o goleiro que enxerga, que tem visão. Eu lembro que o Luiz Felipe abordou a questão das distâncias percorridas, o nosso laboratório de instrumentação para a biomecânica teve uma parceria com a seleção brasileira de futebol de 5, e foi determinada através de sistema com câmeras, o de vídeo, criado no laboratório, para que a gente pudesse entender, então, essas distâncias percorridas. E eu lembro que a comissão técnica, na época, teve que remodelar o seu treino por conta da especificidade do futebol de 5. Isso foi bastante interessante, né, Luiz Felipe? Com certeza. Hoje, nós temos um trabalho que o treinador coloca os atletas, né, um pouco diferente do que nós tínhamos há 5, 6 anos atrás. Por exemplo, o futebol de 5, a questão de movimentação na quadra, os atletas, eles tinham uma posição mais fixa, né, Então, o jogador que era defensivo, né, que a gente chama de fixo, ele permanecia ali e ficava naquela zona de atuação. Nós temos os laterais, né, que nós chamamos de alas, e o pivô, que é o jogador, o atacante que fica lá na frente. E a gente tem percebido que essa dinâmica de jogo, ela gerava uma intensidade menor aos atletas. Então, quando a gente pega a distância percorrida desses atletas, nesse sistema de jogo, é em torno de 3 a 4 quilômetros. E com a proposta da nova comissão técnica, né, baseando-se nos trabalhos das outras comissões, que também foram excelentes e vitoriosas, hoje os atletas, eles têm um sistema de rodízio. Então, eles trocam de posição o tempo todo, para tentar lubridiar o adversário, né. Então, uma hora o nosso jogador, ele está na lateral, na ala esquerda, e ele passa para a ala direita, às vezes ele assume como o último homem, né, na zaga, e isso demanda uma intensidade maior. Então, hoje a gente tem observado que esses atletas têm uma distância média percorrida de em torno de 5 a 6 quilômetros. Então, com essa evolução das propostas táticas, e o meu papel ali, enquanto preparador físico, é servir o treinador, né. Então, eu preciso entender o que o treinador quer com os seus atletas, para que eu possa entregar a ele na forma que o treinador precisa. Então, esses estudos, né, inclusive, realizado pela FEF, do laboratório do Bucane, nos deram base, né, para construir o que nós temos hoje. Isso é muito importante. Por exemplo, esses estudos realizados com o departamento que trata do esporte paralímpico, né, em conjunto com outro departamento que tem muito estudo sobre biomecânica, né, que é o departamento que você faz parte, essa junção, né, de ciência, de conhecimento, que pode propiciar um alcance diferenciado do esporte diante, né, do modelo convencional, do modelo comum. Ou seja, a inclusão da ciência como um dos fatores de crescimento do esporte, né, do futebol de cinco, fez com que a gente tivesse esse resultado, que são quantas vezes o campeão mundial e campeão paralímpico hoje? Quatro vezes campeão mundial, né, e três vezes campeões paralímpicos. Ou seja, o Brasil hoje, no futebol de cinco, ele está há oito anos sem perder um título internacional. E aí, a pergunta das pessoas, né, será que nós não temos adversário à altura? Muito pelo contrário, quando a gente olha para os jogos, né, as decisões dos campeonatos, a gente percebe que são os detalhes que fazem a diferença, né. E esses detalhes, eu tenho uma crença total de que é o envolvimento da ciência. E aí, como o professor Gavião falou, não só um departamento de atividade física adaptada, né, onde nós estudamos muito a deficiência, mas essa relação multidisciplinar com a ciência do esporte, a biomecânica do movimento, tem contribuído significativamente para que a gente consiga entender melhor essa modalidade e pensar na questão da evolução dela. Porque acaba uma competição, a primeira pergunta que vem, né, na cabeça é o seguinte, para o próximo torneio, qual é o nosso up? O que nós vamos fazer de diferente? Porque o que nós apresentamos hoje, as equipes podem apresentar no próximo torneio. E aí, elas podem se aproximar e tirar o nosso título. Então, o que a gente pode fazer além disso? E a gente só consegue pensar nisso se a gente tiver a ciência por trás disso. E eu acho que essa é uma característica que vale ser ressaltada, porque existem muitas pessoas hoje, né, perguntando e até explanando, né, que os atletas paralímpicos, não só com deficiência visual, mas deficientes físicos, têm um nível exponencial, uma evolução exponencial no processo por conta das tecnologias de próteses, né, outros recursos aí que eles possam utilizar. Mas eu acredito que, diferentemente do esporte convencional, e o professor Sérgio, acho, que está mais próximo, pode falar um pouquinho também sobre isso, hoje o esporte paralímpico, ele tem a ciência muito perto, né, essa relação com as universidades, ela é muito próxima. Então, essa evolução muito repentina, de você ter um atleta cego no atletismo, hoje, que precisa de um guia, que seja finalista de um troféu Brasil para acompanhá-lo. Hoje, o futebol de cinco, nós precisamos de recursos, né, tecnológicos, análise cinemática, recursos de câmeras, para a gente poder identificar onde está um erro de um atleta. Porque a gente sabe que uma marcação de dois passos, de onde ele deveria exatamente estar, pode resultar em um gol. Então, como que a gente pode unir todo esse trabalho, né? E aí, a gente percebe que a ciência, de fato, tem feito a diferença nesse momento. No caso do atletismo que você citou, né, hoje a grande dificuldade é a preparação do... Do guia. Do guia, né? Que ele tem que correr no nível que os atletas paralímpicos estão correndo, que é um negócio fantástico, né? Isso é realmente a evolução da ciência. Professor Gavião, então, você poderia... A gente poderia dizer tranquilamente que a Unicamp teve um papel fundamental, protagonista nessa evolução do futebol de cinco. Sem dúvida. Vale pensar que antes de uma modalidade ser inserida no contexto dos esportes paralímpicos, ela precisa passar por um processo que vai de disseminação da modalidade pelo mundo inteiro, da concretização de vários campeonatos mundiais. Aliás, o primeiro campeonato mundial de futebol de cinco, antes mesmo dele chegar a ser tricampeão mundial, né, e ir para uma Paralimpíada, o primeiro campeonato mundial foi realizado praticamente pela Unicamp. O presidente da Confederação de Desporto de Cegos, na ocasião, que era o senhor Vital, que depois veio a ser o presidente do Comitê Paralímpico, ele se lançou a dois grandes desafios. Um era trazer um campeonato mundial de futebol de cinco, que não era modalidade paralímpica, portanto as verbas eram mais difíceis de chegarem. E um foi fazer esse campeonato, porque campeonato mundial é campeonato mundial. Eu tenho que ter um padrão de distância de aeroporto, hotel, tantas estrelas, tem todo um padrão a ser cumprido. E o outro grande desafio foi fazer isso junto a uma universidade, para a sorte a escolha foi a nossa, a Unicamp. Lógico que temos em seguida outros parceiros como a Universidade Federal de Uberlândia e a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Mas o primeiro campeonato mundial, que aliás eu tenho até aqui o cartaz do primeiro campeonato mundial, realizado em 1998, foi realizado aqui próximo, na cidade, em Paulínia. Éramos para ter realizado aqui na nossa universidade, mas houve um vendaval e não pudemos utilizar o nosso ginásio multidisciplinar. E a partir desse envolvimento, cada vez desse envolvimento da academia, da ciência, isso foi como uma bola de neve. Nunca mais nos separamos. E é um casamento que deu certo. Foi um casamento que deu certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos chegando ao fim do nosso programa Esporte e Ciência de hoje.